Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, pra pra mais um demo E com uma evolução do jogo que eu falei no vídeo anterior, que esse é o jogo, é mais esse, pra mim foi top É tipo o Tekken, acho que quem é mais, quem é mais, você vai conhecer, Tekken 2, Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, também é evolução gritante Você pega o Tekken 1, você fala assim, uau, bacana na época, né? Você pega o 2, você fala assim, puta, outro jogo Você pega o 3, você até fala assim, cara, é do mesmo aparelho? Esse aqui tá até animaçãozinha, deu tanto sucesso na época que melhoraram um pouco a bagaça Quando eu falo melhoraram, gente, pra quem não entender, melhoraram na época Tipo assim, usaram mais o poder do aparelho Tipo assim, usaram mais o que você faz, né? 1998 Square, hein? Square Tinha até esquecido disso no outro vídeo Ah, mesmo que fez Final Fantasy? Bora lá Presser Start, presser Start Ih, que massa, tá todo japonês, tá? Ah, mas aqui tem... Ah, tem o modo tipo, primeira pessoa de câmera Tipo, primeira pessoa entre aspas, né? Você pode jogar um contra o outro Nesse modo, tá vendo que corta? Modo battle normal, escuta o battle Opções Uh, vou entender tudo Color Art of Cut, não tá nem no Easy Não Modo história Versus Coupe Olha lá Você pode colocar side by side, você pode colocar... Nesse aqui, ó, já era evoluído Você pode colocar... Você vendo o seu personagem o outro, você pode colocar só o seu personagem contra o cara Você vê como é que o trem na época era violento Dá até pra colocar um VR, se fosse pensar hoje, quem estiver vendo o vídeo, ó Olha a dica Pensou? Jogo de Samurai? VR? Hum... Hum... E talvez, esse cão pessoal havia Destinado por nossos filhos-न朝-Angel em prolilim, mas ele definachtencomЭtos são os desejos no USC. Durante é um momento no ar E aí O Hiduha está chegando. é uma personagem você pode abrir ainda você vê aqui você escolhe na acho que tem mais ou menos armas acho que abre mais se não me lembro só não tem a marreta né em vista do outro é não e também tem uma é só não tem a marreta tá vendo aí o cenário onde que você vai oi aí detalhe você não enfrenta literalmente só os personagens ai cacete aí os pai matei porque aí tem uns chefões mas são os ninjas de qualquer qualquer muda a mudou e mas ficou bem mais dinâmico e hoje ficou totalmente melhor comandos com busco mais fáceis a questão do 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 abriu o 3 foi mais fácil abriu ó abriu nossa meu tivesse lá do outro lado o Ó, ó o céu. Vai vir. Nossa, ba... Peguei. Pior que eu vou... Eu vou começar a lutar com... Oh, ó. Nossa, batei bem demais. Ah, agora entra o chefão. O Né agora? Você não sabe quem que tá falando. É uma voz, depois você não sabe quem é dele. Agora é dele. Tá meixando a boca. Ah, é verdade. Esqueci. Tem umas que não tem chefe. Só que... Maria. Bora tomar violência. Espera você subir. Vai. Isso aí. Vai, vai, vai. Passilou, perdeu. Cadê o chefão? E agora, por exemplo. Por exemplo, esse aí é um que quando eu zerar com esse cara, esse cara já libera. E o cara tá com a espada grande ainda. Vai lá, Oscar. Agora não tá difícil. Muda a postura. Muda a postura. Sobe, sobe, sobe. Ele também muda a postura dele. Vem, 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 vem. Ai, veio a sujeira lá que eu morri com o Nika. Eu abri a guarda e ele montou em mim. Bem, mas isso aqui foi mais um demo. Pra você ver como é que foi evoluído. Mais um jogo de ninja. Bora pra próxima.